Oi do que os canal PlayStraws aqui um vídeo de NW3 que utilizaram a PP90, Gold, a Pipi Como podem ver este gameplay é do mesmo vídeo do OciclePush ainda há dois dias atrás Por isso vocês ainda não viram, eu vou pôr aí na descrição ou vou pôr uma anotação para vocês verem E sinceramente eu aconselho-vos a dar uma vista de olhos para que caso queiram, se vocês gostam de ver este género de vídeos Mas já, isso era o que eu tinha para vos dizer quanto a isso, o assunto principal deste vídeo Eu vou tentar falar sobre assuntos pelo menos mais interessantes do que eu, porque eu antigamente não costumava falar assim sobre Nada em especial sinceramente nos vídeos, não vou tentar falar sobre alguma coisa de jeito O que eu queria falar então hoje era do, como é difícil tipo arranjar alguma coisa a um preço acessível Pelo menos que há em Portugal, pelo menos em lojas físicas Como toda a gente sabe, quem compra jogos, não é, e DVDs, Blu-rays, etc Sabe que os preços que há em Portugal estão exagerados para o caralho, tipo em Fnac, Corta-nos, etc, por aí E o que eu acho que muita gente faz é encomenda de fora Mas muita gente tem medo de encomendar de fora porque tem receio que aconteça qualquer coisa Ou então simplesmente não tem um cartão de crédito Ou simplesmente não tem idade, não é, para isso Como eu, por exemplo, também não sou nenhum adulto e não posso estar aqui a falar Ah, sou adulto e consigo fazer encomenda e vocês não Não, não é, porque também não sou nenhum adulto Por isso, já, também tenho esse problema Eu sinceramente, eu sei que cá os jogos são bastante caros E até existem sites portugueses em que os jogos são bastante baratos Quer dizer, bastante, comparado com os de lojas físicas, são bastante baratos Sim, porque lojas físicas, normalmente um jogo PS3 está a 70€, 69, 99, pronto, essa merda toda Essa linda merda dos 99 Enquanto, pelo que eu conheço, lojas encomendadas online portuguesas, pelo menos Um jogo que esteja, por exemplo, a 70, está a 50, está a 30, está a 40 Muito mais barato, obviamente A única coisa é que essa loja não existe e vocês têm de ser pelo internet Vocês têm de dar as vossas informações e isso tudo E há muita gente que tem receio disso Simplesmente não, prefere comprar em lojas físicas, né Tipo Game ou Fnac Desculpem lá Eu antes, quando eu era mais puto, obviamente que eu comprava na Fnac e isso tudo Por 70€, porque obviamente não conhecia essas coisas do online E sinceramente só utilizo lojas online desde, para aí, 2010 Por isso, é quase há dois anos Não é assim, há muito, muito tempo Eu também não sei há quanto tempo é que essas lojas, tipo, online portuguesas, pelo menos Existem, tipo, Mega Mania, que é um replay, que é as mais conhecidas Eu não sei há quanto tempo é que essas existem Mas, sinceramente, se vocês, tipo, têm receio disso É pá, informem-se por aí que existem bastantes fóruns a falar sobre os sites que são seguros e verdadeiros Tipo, os sites que são legit Vocês pesquisem por aí Eu ainda há pouco tempo em que mandei um Blu-ray de um site britânico até Porque, pelos vistos, nem é nem por causa do preço Porque a Fnac, a Fnac até é um dos sites que têm mais coisas, normalmente Tipo, a Vorten, Vobbies, isso, normalmente, tem sempre pouca coisa Eu não aconselho muito a arranjar Obviamente, se vocês só tiverem isso ao pé da vossa casa, óbvio que dá mais jeito, não é? Mas, normalmente, a Fnac é sempre a que tem as maiores coisas É a Fnac e a Vorten, não é? Basicamente Mas a Vorten até tem menos coisas, às vezes Mas, eu, sinceramente, aconselho-vos a mandar a vida fora Eu ainda há pouco tempo mandei a vida fora um Blu-ray Ainda não chegou, por enquanto Mas, também, aquilo vem de Los Angeles Olha lá o que é, o site é britânico Mas, aquilo vem de Los Angeles E, depois, tem de parar na Inglaterra E, depois, de Inglaterra, eu para Portugal Por isso, convenço Ainda vai durar, pai, uma semana Dias úteis, obviamente Não é, tipo Obviamente, que os neguários não trabalham nos fins de semana, não é? Por isso, eu já estou à espera por volta de Dias úteis, estou à espera por aí, já, uns Três dias, ou quatro Já, provavelmente daqui a uma semana, também não digo Mas, para aí, mais uns três, quatro dias úteis O gajo deve chegar cá Porque, pelos vistos na FNAC A FNAC, o que gosta muito de fazer é Tem os artigos, e se não os vende Tira-os completamente do armazém, pelo que eu percebo É, aí foi a grande feira da minha parte Mas, já, pelo que eu percebo aí da FNAC Os gajos têm um artigo Por exemplo, imaginem que esse artigo seja em 2009, não é? Em 2010, passado um ano, dois anos Os gajos já não têm lá aquilo que eu acho impressionante Eu, por exemplo, o Blu-ray que eu queria arranjar Já tem uns anitos Tem dois, três anos, por isso E o que é que eles têm lá para a venda? Têm só DVD à venda, não têm Blu-ray Epa, supostamente a gente está na geração Em que toda a gente tem já um letor de Blu-ray Ou uma PS3, não é? Uma coisa com a capacidade de ler Blu-rays Porquê que os DVDs ainda estão lá à venda Mas os Blu-rays não? Provavelmente porque o Blu-ray não vende E ainda tem em stock, não é? É o que eu vou pensar Mas se o Blu-ray tem venda Porquê que eles não metem isso Mesmo que isso tenha já... Mesmo que tenha três anos, não é? Metem, porque o Blu-ray que eu até quis mandar Até é bastante conhecido E eu até estou admirado Daquilo não ter lá Tive mesmo mandado fora Não tenho legendas em português Mas pouco me importa Em inglês é até melhor Ouve-se originalmente Pronto, excelente, não é? Mais vale ter áudio em... Quer dizer, áudio também não devia vir em português, não é? Mas mais vale ter o Blu-ray Sem legendas Do que nenhum Blu-ray Não tenho nenhumas legendas Mas... É isso que eu queria... Queria vos falar Se vocês não acreditam nisso dos sites online Arranjem... Se... Se... E normalmente os sites britânicos Isso aí é preciso tudo visa Ao Mastercard e essa merda toda Por isso peçam aos vossos pais Acreditem que a maior parte desses sites por aí São verdadeiros Se quiserem deixo-vos aí um nome de sites Na descrição para vocês darem uma vista de olhos Eu vou deixar aí Gaming Replay Mega Mania Obviamente que essas são as portuguesas E depois algumas britânicas Caso vocês queiram ver Porque realmente sai muito mais barato E mais simples O único problema é que Provavelmente demora tempo Mas isso aí Isso aí já é outra coisa Se o produto é bom Vale a pena a espera Espanhol E é isso que eu tinha para vos dizer Daqui a Sra. Playmos No próximo vídeo